Fala, gurizada! Começando mais um vídeo aqui no canal Blog do Campeão, vídeo e dicas pra 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Isso mesmo, pessoal! Nosso cartolo tá andando rápido, só faltam 10 rodadas. Então vamos aproveitar pra mitar essas últimas 10 rodadas e buscar a melhor votação possível. Bora! Primeiro, pessoal, como vocês estão vendo, hoje estamos em São Januário, uma homenagem ao Vascão, isso mesmo, o Vascão tá brigando pelo rebaixamento ali, tentando sair e saiu na última rodada. São 5 jogos sem perder já do Vasco, são 4 empates e 1 vitória, mas o time deu uma acertada em Maxi Lopes, vencendo o nome desse time do Vasco. Realmente o cara chegou meio fora de forma, muita gente ali falando que ele já tinha acabado o futebol dele, mas não, aqui ele tá indo muito bem, metendo gol e dando assistência. Então o Vascão brigando pelas ondas e rebaixamento aí. Hoje a homenagem é pra vocês, os vascaínos. O pessoal só fala, ah Thiago, só bota os times que estão lá em cima, não sei o que. Não, homenagem ao Vasco da Gama, que tá bem em São Januário, realmente o caldeirão do Vasco. Vamos ver se o Vasco consegue safar daí na zona de rebaixamento e fugir desse rebaixamento de vez. E já vou pedir pra vocês, pessoal, pra ajudar o blog do campeão. Sim, como que tu ajuda o blog do campeão? Dando like nesse vídeo agora. Deixa teu like no vídeo aqui pra ajudar a divulgar mais o canal, divulgar mais esse vídeo, sério. E se inscreve no canal se não for inscrito ainda. Estamos chegando a 85 mil inscritos, pessoal. Uma vez a gente consegue bater uns noventinhas até o final do ano. Que com isso tem sorteio pra vocês, vocês sabem bem disso. E também, pessoal, meu Instagram, agora tô chegando a 47 mil seguidores também. Quando bater 50 mil tem mais um sorteio pra vocês. Então segue lá, tá aparecendo aqui pra vocês já. Thiago Freitas 88 no Instagram, pra ter sorteios pra vocês também. E passa pra todos teus amigos pra se inscreverem no canal. E nós chegarmos a 90 mil aí até o final do ano, pra ter mais um sorteio fera. Falando da última rodada, pessoal, como vocês estão vendo aqui, fizemos 69 pontos na última rodada. Fiquei um pouco de frustrado ali. Por quê? Porque estávamos com 71 pontos até o jogo entre Botafogo e Vasco. E o Rodrigo Lindoso era a nossa esperança. O cara que tava batendo pênalti, chegava bem na frente, roubado a dor de bola. Só que o que aconteceu com o Lindoso? Cartão amarelo muito mal, negativou, finalizamos com 69 pontos. Realmente, não fomos mal, não tropeçamos quase 70 pontos, né? Não foi um tropeço, mas também não ganhamos muitas posições. Na Liga dos Youtubers, pessoal, o Camilo segue como líder, tá? O segundo colocado é o pessoal do Guru do Cartola. E o terceiro colocado é o pessoal lá do Bolacha Cheia do Éder. É o Éder que tá muito bem, né? Foi muito bem na última rodada, agora é o terceiro colocado. Seguimos em 21º. Perdemos uma posição, não mudamos muito, pessoal. Nosso time, acredito que poderia ter ido melhor, mas ficamos sem dois jogadores. Isso aí sempre é ruim, né, pessoal? O Cortes, nosso lateral, não jogou de última hora no time do Grêmio. E o Sornosa, pô, o Fluminense fez 4x0 e o Sornosa não jogou. Foi pra seleção, nós não tínhamos essa informação. Saiu essa informação só na segunda-feira. O nosso outro lateral era o Sander. A gente acabou tirando o Sander do esporte porque ele saiu do provável e ele acabou jogando. E botamos o Cortes que tava com o provável e acabou não jogando. Pessoal, pra essa rodada temos alguns jogos complicados pra escalar, certo? A gente tem Fla-Flu. O Fluminense foi bem na última rodada, fez 4x0 no Paraná. O Flamengo 3x0 no Corinthians, na Arena do Corinthians. Realmente o Dorival Júr tá dando o que falar ali no time do Flamengo. Porém, pessoal, é um jogo complicado. Eu vou fugir desse jogo. Outro jogo que eu vou fugir também é o jogo entre Palmeiras e Grêmio. O Grêmio não tá definindo como é que vai pra esse jogo ainda. Tem muitas lesões. O Palmeiras, obviamente, não vai definir nunca. Porque o Filipão nunca define qual que é o time que vai pro jogo. E realmente, pessoal, vou fugir desse jogo aí. Outro jogo também complicado de escalar é entre Internacional e São Paulo. O pessoal da parte de cima vai todo mundo se enfrentar. Então, realmente, é um jogo difícil. Dá pra escalar um jogador ou outro. A gente vai ter um desse jogo no nosso time. E já, já, eu vou falar pra vocês qual que é. Jogos bons pra gente apostar, pessoal, que temos que ficar de olho. É Bahia e Paraná. Paraná muito mal. 10 jogos sem fazer gol fora, certo? Ficar de olho no Bahia aí pode ser uma boa. Outro jogo bom é Atlético Mineiro e América. O América também 5 jogos sem vencer. Não vem bem. Teve um ânimo ali quando chegou a Dilson Batista. Agora caiu de novo. O Galo pode ser um jogo bom pra fazer gols. E Atlético Paranaense e Esporte também é uma boa, já que o Furacão vem atropelando em casa. Sem mais delongas, pessoal, vamos pra nossa escalação da rodada. Vamos começar pelo goleiro, sempre pela média, que é como eu gosto de escalar. E nosso goleiro, pessoal, vai ser Marcelo Lomba do Internacional. Isso mesmo. Eu sei que é jogo difícil contra o São Paulo, mas o Lomba tem bons números. Como vocês estão vendo, nos últimos 4 jogos ele não foi bem. Porém, pessoal, antes ele tem uma lista gigante de jogos que ele foi bem. Realmente, pontuando muito bem o Lomba, porém nas últimas não foi tão bem assim. O que nos dá um alento do Lomba é que também o São Paulo não vem fazendo gols. E vem imitando os goleiros. A média dos goleiros fora de casa, quando o São Paulo joga fora de casa, nos últimos 3 jogos é acima de 9 pontos. Vem imitando os goleiros quando atua fora de casa o São Paulo. Então o Lomba pode ser uma boa. Pra começar nossa zaga, pessoal, vamos com Douglas do Chapecoense na zaga. Isso mesmo, pessoal. Por quê? A ideia é do Douglas, mas é porque a Chape agora vem bem. O último jogo não sofreu gols também. O Douglas foi bem na última rodada, certo? E o Vitória, pessoal, é o time que vinha de 4 jogos sem fazer gol fora. E aí fez aquele gol contra o Inter, que foi aquele gol contra o Emerson Santos. Então, realmente, o Vitória tem dificuldade de fazer gol fora de casa. Por isso, vamos apostar no Douglas da Chapecoense. Pra acompanhar o Douglas, pessoal, vamos com outro cara que também chama Douglas. É Douglas Groli do Bahia. Por quê, pessoal? Ele pode não ter boas pontuações, não vem tão bem assim. Porém, a ideia é a mesma que eu botei o Digão na última rodada. Vocês lembram do Digão? Digão fez 10 pontos na última, pessoal. Dobramos a defesa do Fluminense contra o Paraná. A Ayrton Lucas foi muito bem. Digão foi muito bem. E a ideia é essa, porque o Paraná não faz gol fora de casa há 10 jogos. Pra começar nas laterais, vamos começar com o Dodô do Santos. Isso mesmo, pessoal. Olha só a metade do cara na última rodada. Foi muito bem. Nos últimos 8 jogos do Dodô, ele tem 4 acima de 10 pontos. Vem numa fase muito boa o Dodô. E por mais que seja um jogo contra o Corinthians, ele pode sair com o SG também. E até deixar uma assistência que ele vem bem. Vem atacando muito. Pessoal, como vocês sabem, Jair Ventura com o Corinthians fora de casa até agora, nenhum gol. Então, devido a isso, vamos ficar de olho aí no Dodô, que pode ser com o SG. E uma assistência, umas finalizações, pra deixar uma pontuação acima de 10, como ele vem fazendo. Pra acompanhar o Dodô, pessoal, vamos com o Jonathan do Atlético Paranaense. Pessoal, ele foi poupado na última rodada. Muita gente escalou ele. Ele foi poupado de última hora também. Foi muito ruim. Tem gente que ficou com jogador a menos. Nós também ficamos sem o Cortez e muita gente ficou sem o Jonathan. Mas devido a ele ter sido poupado, ele pode ser uma boa pra essa. Vem com o gás todo. Tem uma média de 5,3 quando ele atua em casa. Então, o pessoal vai apostar aí contra o Sport, que ele sai com o SG. E é um cara que dá muitas assistências. Vou apostar em uma assistênciazinha pra essa rodada. Pra começar nossa meia cancha, pessoal. A ideia é tentar apostar em algum jogador ou outro. Por quê? Temos muitas opções de meia. Então, agora eu já quero marcar contigo a nossa live. Isso mesmo. Porque lá eu vou passar todos os meias. Tem muitas opções boas de meias. Eu vou passar todos os números pra vocês. Então, tá aqui ó. Live, 10 horas da manhã, nesse saldo, pra fechar o nosso time. E passar todas as opções pra vocês, posição por posição, com números e estatísticas que eu sei que vocês gostam e ajudam muito a vocês terminarem e montarem o melhor time. Pra começar nossa meia cancha, vamos com o Zé Rafael do Bahia. Enfrenta o Paraná e, além disso, ele é um cara muito regular. Vocês sabem que ele tem uma média em casa de 7,5 pontos. Uma média muito alta. No último jogo contra o Grêmio, na Arena do Grêmio, ele fez 10 pontos. Então, Zé Rafael, com certeza tem que estar no teu time. Pra acompanhar o Zé Rafael, pessoal, vamos com o Cazares do Atlético Mineiro. Isso mesmo. O Cazares não vindo em pontuações boas em casa até ele fazer esse 17 contra o Esporte. Foi muito bem. O último jogo contra a Chapecoense, ele foi poupado. Então, ele tá com o gás todo pra essa rodada. Vamos ver se nessa rodada ele volta a ter uma atuação como a contra o Esporte, que ele imitou demais. E pra fechar nossa meia cancha, pessoal, vamos com o Rafael Veiga, do Atlético Paranaense. O cara tá numa fase excelente. Temos que aproveitar essa fase do Veiga. O Veiga, os últimos três jogos em casa, são três gols e uma assistência. Vem muito bem. Vamos ver se nesse jogo agora, ele mais um golzinho, mais uma assistência, deixa uma pontuação ali regular pra nós, que é como ele vem fazendo. Antes de começar o nosso ataque, pessoal, eu tenho um comunicado pra vocês, tá? Pra quem quiser fazer parte do Plano Mitos, ser um assinante do Plano Mitos, sócio, como a gente costuma falar aqui no YouTube, pessoal. Quem quiser ser sócio meu e do Camilo, na descrição do vídeo tá com promoção, certo? Até o final do campeonato. São últimas dez rodadas. Pra tu dar aquele gasto, pra tu tentar chegar na melhor pontuação possível e a melhor posição nas tuas ligas, isso mesmo. Como é que funciona o Plano Mitos, pessoal? Pra quem não sabe ainda, lá pelo WhatsApp, eu e o Camilo, do canal Camilo Joga 10, a gente vai passar pra vocês tudo o que vocês precisam pra escalar o teu time, certo? Muitas dicas, muitas estatísticas, muitos números e eu agora estou fazendo, eu passo todos os jogos, eu passo um áudio pra vocês no WhatsApp, explicando tudo o que tem chance de acontecer no jogo, jogadores que estão fora, jogadores que vão jogar, qual que é a média deles em casa, a média deles fora, o time que vem tomando gol ou não vem, então tudo eu passo lá, certo? Tu vai ser adicionado num grupo e lá vai receber todas as informações possíveis, além do meu time e o time do Camilo, que ele vem jogando as ligas dele e o meu, o Mal de Chagas, que eu venho jogando as minhas ligas, que é o time que eu fui campeão em 2016. Então tá na descrição do vídeo aqui, vai lá, é um preço só, tá R$ 39,90 até o final do ano. Então, pessoal, vai ali, também tem mensal, vê quanto é que tá o mensal ali na descrição do vídeo, pra ficar até o final do ano, ver essa experiência diferente aí de analisar o Cartola. Partindo pro nosso ataque, pessoal, vamos começar com o Gilberto do Bahia, certo? Vamos fazer essa dobradinha com o Zé Rafael, porque os dois vêm bem. O Gilberto tem uma média em casa de 9,3 pontos, pessoal, o cara tá voando. E ele tem mais, últimos 7 jogos em casa dele tem 5 gols, então o cara vem metendo gol todo jogo. Além de, vocês podem ver aqui nos gráficos dele, pessoal, o cara quando ele não faz gol, ele faz acima de 5 pontos. Então, realmente, o Gilberto vem numa fase muito boa, pontuando sempre em casa e ele tem que estar no nosso time. Pra acompanhar o Gilberto, vamos com outro artilheiro que vem numa ótima fase, é Ricardo Oliveira, do Atlético Mineiro. Pessoal, o Pastor tem uma média de 8,5 quando atua em casa. Nos últimos dois jogos dele em casa, ele tem dois gols, certo? Então, vamos ficar de olho aí, que o América já tomou 4 no último jogo com o Atlético Paranaense. O Pastor tem tudo pra deixar um golzinho aí. Também como o Cazares, ele foi poupado no último jogo contra a Chape, tem tudo pra vir com o gás todo e os dois faziam ali um combo, uma assistência e gol pra nós mitar na rodada. E pra finalizar o nosso ataque, pessoal, vamos com uma apostinha. Vamos com o Leandro Pereira da Chapecoense. Pessoal, vai enfrentar a pior defesa do Campeonato Brasileiro. O Vitória deu um ano e na hora que chegou o Carpegiani agora já afundou de novo, não vem bem nas últimas rodadas. O último jogo em casa, ele não foi bem contra o Galo. Porém, pessoal, nos outros dois jogos, ele tinha 3 gols. Então, nos últimos 3 jogos em casa, ele tem 3 gols. Vale a aposta no Leandro Pereira, vai enfrentar a pior defesa do Campeonato. Pra fechar nosso time, pessoal, vamos com o Thiago Nunes, do Atlético Paranaense. Pessoal, e como vocês estão vendo aí, temos que fechar o nosso capitão. Eu vou dar 3 opções pra vocês, que são boas opções de capitão, pra ver se vocês aí decidem qual que é o melhor. Primeiro que eu vou falar pra vocês é Zé Rafael do Bahia. Zé Rafael, como eu falei, tem ótima média, é muito regular. Ele não tem só a finalização por ser o meia, gols e assistências. Ele também rouba muita bola. Ele é um cara que além das roubadas de bola, ele tem a chance do gol. E aí, se ele rouba bola e faz gol da assistência, ele imita como foi contra o Grêmio na arena que ele fez 10 pontos. Outra opção, pessoal, é Ricardo Oliveira. Ricardo Oliveira foi poupado, agora vai com tudo pra esse jogo. Em casa, geralmente, ele gosta de deixar o gol dele contra o América. Pode ser uma boa, um golzinho ali, já ajuda muito a dobrar a pontuação. Mas, pessoal, o nosso capitão vai ser Gilberto do Bahia. Gilberto tá numa ótima fase em casa. Como eu falei, 7 jogos, 5 gols em casa. Então, realmente, ali, pessoal, enfrentando o Paraná, tem tudo pra ele deixar um golzinho, ou até 2, ou até 3, pra nós imitar demais nessa rodada. Então, pessoal, o blog do campeão vai a campo com Marcelo Lomba no gol, Douglas Grolli e Douglas da Chapecoense na zaga. Nas laterais, Dodô e Jonathan. E na meia cancha, Zé Rafael Casares e Rafael Veiga. E no ataque, vamos ter Ricardo Oliveira, Gilberto e Leandro Pereira. Nosso técnico é Tiago Nunes, do Atlético Paranaense. E nosso capitão é Gilberto, do Bahia. Bom, pessoal, foi esse nosso vídeo de dicas para a 29ª rodada. E como vocês sabem, deixa nos comentários agora qual que tu quer que seja o próximo estágio. Isso mesmo, qualquer estágio do Brasil, ou lá de fora, se quiserem algum outro estágio europeu, estágio aqui do Sul-Americano, agora que a gente vai ter Libertadores. Vocês que mandam, então deixa nos comentários aí agora, certo? E também, pessoal, deixa nos comentários qual que vai ser a tua pontuação. Vamos ver se tu vai imitar, quem vai ser teu capitão. Vamos debater isso aqui embaixo, beleza? Então é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo e até a nossa live nesse sábado, 10 horas da manhã. Valeu! Tchau!